Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos, é lógico, a mais um vídeo aqui no nosso canal. A nossa dupla dinâmica, não aquela de música, não a musical, é o Bruno Marrone, mas do Portal do Gremista aqui pra vocês. Eu, o jornalista Marrone Silva, lá do meu grande amigo parceiro jornalista aqui, o Bruno Brigato. Vamos trazer mais um vídeo pra você. O assunto é, eu gosto particularmente, são as sondagens, as possíveis contratações do nosso tricolor para a temporada de 2022. Tem alguns nomes aí bastante interessantes na minha avaliação e eu quero que você coloque nos comentários. Hum, Marroninho, hum, Brunão, esse cara aí, muito, olha, vive no departamento médico, é, nós vamos falar sobre isso também. Hum, Marrone, isso aí é um Jean-Pierre 2.0, não tem intensidade, nós vamos falar tudo sobre isso. O Grêmio já apresentou, inclusive, o Bruno Alves, já é uma das peças, né, meu querido Bruno Brigato. E também, mais um defensor, né, mais um lateral, né, Bruno Brigato, que agora até me fugiu o nome, né, que vejo aqui do Atlético Paranaense, né, ou ia apresentar, enfim. É isso, né, Bruno Brigato. O Nicolas. Nicolas, né. Então, o Grêmio tá se mexendo no mercado. Tô feliz, tô otimista. Próxima peça aí, Bruno Brigato, pra gente passar aí a limpo pra galera, é um jogador que eu particularmente adoro, acho um jogador fabuloso. Eu até, não sei se o Bruno Brigato na edição, galera, vai botar aí, né, alguns gols que eu tive. É uma oportunidade de narrar lá pra Rádio Gigante, lá do meu parceiro, o Guilherme Garcia, quando o Benítez vestia a camisa da equipe de São Paulo. Lembro de um gol de falta que eu narrei contra o Fortaleza, lembro também de um outro jogo que ele destruiu, se não me falha a memória, foi contra o Cuiabá. Enfim, o Benítez, nas partidas que eu tive a oportunidade de narrar com o São Paulo, lá na Rádio Gigante, o Benítez jogou muito, gente. Mas, pra mim, o grande x da questão é, DM, Departamento Médico, o Benítez é um cara que vive uma série de lesões, né, cara. E isso acaba prejudicando muito, eu tenho bastante medo, daqui a pouco vem com status pra resolver, e aí acaba sucumbindo em relação a isso, Bruno Brigato. Mas, de fato, na Série B, o homem, se tiver 100%, sobra, né, Brunão? Pois é, vou falar sobre ele, mas antes, ó, a narração do homem. Vai o São Paulo, atenção, atenção, torcedor e torcedora. Alô, alô, Benítez, parte, bateu de volta, que golaço do Benítez, que isso! Grita comigo! Pois é, Rony, acho que você destacou muito bem os pontos positivos e negativos do Benítez, né. Acho que, assim, tem, esse especificamente tem realmente pontos positivos muito interessantes, né. Uma posição que o Grêmio é carente já há algum tempo, não se encaixou ali com o Jean-Pierre, né, um jogador, um meia-armador. E aí tem uma diferença muito grande do Benítez pro Jean, que é, o Jean espera muito mais a bola chegar nele, enquanto o Benítez corre muito mais pra se apresentar até a bola, né. Ele é um jogador que tá sempre perto da bola, ele se movimenta muito, então, assim, é uma característica diferente e uma coisa que o Grêmio já sente falta há algumas temporadas, né. Então, assim, acho interessante, mas preocupa, de fato, essa situação do DM, Rony. Que teve inserido, né, numa situação que o DM de São Paulo tava realmente num momento muito ruim, teve até um garoto, agora não me lembro exatamente o nome, que voltava de lesão no jogo contra o Vasco, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. E depois de, se eu não me engano, dois, três meses, jogou, jogou 25 minutos e saiu com lesão de novo, ninguém entendeu nada, então, assim, era uma fase muito turbulenta do DM de São Paulo e o Benítez acabou se inserindo nessa situação toda. Mas a gente sabe que, realmente, se isso permanecer é um ponto de alerta, né, Rony? Porque aí não seria um jogador que chegaria pra ser aquele jogador frequente pra resolver, né. E aí, pra isso, até, o Grêmio, de acordo com a ESPN Argentina, recentemente, estaria sondando um outro jogador que também é muito interessante. A gente vai falar sobre ele, né, Rony? Exatamente. E outro é Lorenzo Faravelli, né, que você até, inclusive, gravou um vídeo falando sobre isso. Jogador que você até conhece mais ele do que eu, né, Copa e o Mais, que jogou muito lá no Independiente de Ovalho, acho que no Huracan também, né, mas, querido Bruno Brigas, se estiver errado, você, por favor, me corrija. Jogador bastante interessante, é outro meio que é bastante agudo. Não sei se o Grêmio vai trazer esses dois, vai trazer um, se trouxesse os dois, ótimo. Acho que o Lorenzo Faravelli até, acho que, acho que em termos de comparado, assim, né, de qualidade, acho que o Bentes tá à frente. Mas o Bentes tem mais lesões, tem mais histórias de lesões comparado ao Lorenzo Faravelli. Então o Faravelli acho que tá na frente em relação a isso, Bruno Brigas. E aí, te agrada esse nome? Interessante, hein? Me agrada muito, me agrada muito esse nome, é um jogador que eu acompanhei em alguns jogos no Del Valle do Ramírez, né, aquele mesmo Ramírez que depois treinou o Internacional. Ele era destaque daquele time, atuava ali centralizado, Rony, no meio ofensivo, um jogador que pisa muito na área, né, ele faz armação e também consegue se infiltrar muito pisando na área. É outra situação que o Grêmio não encontrava ali com, né, por exemplo, com o Jean-Pierre de novo, né. O Jean-Pierre é um jogador muito, pouco dinâmico, né. E aí a gente tem dois jogadores que, teoricamente, atuam ali na mesma faixa, Rony, né, Benítez e Faravelli, mas que não necessariamente um impede a contratação do outro. Sim. Pela situação de campo, né, pela situação financeira a gente já não sabe. Mas porque são características diferentes também, eles atuam ali, fazem a princípio a mesma função, mas o Benítez é um jogador mais móvel, o Faravelli é um jogador mais de infiltração, né, é um jogador que finaliza bem a jogada também, é muito interessante. E eu, a minha opinião particular sobre isso é que cairia como uma luva no time do Grêmio, assim como o Benítez. Não sei se poderiam jogar juntos, aí já depende, né, do esquema da proposta do Mancini, mas é um jogador também muito interessante que, segundo, né, informações da ESPN Argentina, o Grêmio também teria interesse, é um jogador acessível, né, Rony, por estar no mercado equatoriano, não é um salário altíssimo, então é positivo nesse contexto. Ah, com certeza, e acho que comparado a todos os países da América do Sul, acho que o Brasil está à frente em termos salariais, né, depois que a Argentina ali e tudo mais, que estaria mais próximo. E relembrando, né, o Nacho Rivarola, né, o jornalista, nosso companheiro aí lá da ESPN da Argentina, que acabou colocando que o Grêmio e o River Plate, que também tem a questão financeira, que, né, pode ser melhor que o do Grêmio, e a Universidade do Chile são as equipes que têm interesse no Lorenzo Faravelli, de 28 anos. Galera, o vídeo está muito bacana, para não estourar tudo, temos aí mais uma peça interessante, aí é um zagueiro, viu, que está lá no Japão, e se trata-se do zagueiro Kaká, que joga na equipe do Tokushima Vortz, é outro zagueiro que o Grêmio quer se reforçar, fechar a casinha, já tem o Bruno Alves, o Bruno Brigato, tem o Jeromel, que é bem provável que vai renovar, né, o Kahneman com a questão da lesão no quadril, que vai voltar só no meio do ano, mas deve renovar, né, e tudo mais, e o próprio Rodrigues, né, meu querido Bruno Brigato, que também permanece no elenco do Grêmio. E aí, te agrada o Kaká? Conhece? O que você pode falar aí para o povo gremista, meu querido Bruno Brigato? Pois é, Rony, o Kaká, a minha impressão sobre essa contratação é que chegaria ali para ser coerente com aquela fala do Romildo lá já há dois meses atrás, que a principal posição que o Grêmio precisava reforçar seria a zagueiro, acho que já entendendo esse fim de ciclo de Jeromel e Kahneman, principalmente Kahneman com a lesão do quadril, né, vem repetidamente perdendo muitos jogos, então o Kaká seria mais uma opção de elenco, e enquanto o Bruno Alves foi uma opção para mim, ou, Rony, não sei até se você concorda, se a galera concorda, comentem, que é uma opção mais para o time titular, o Bruno Alves, para mim, chega para, no mínimo, disputar a posição no time titular, até porque ele pode, inclusive, fazer os dois lados, mesmo sendo destro, um jogador que já jogou pela zaga esquerda, acho ele muito bom, acho ele me agrada. E o Kaká seria uma composição boa de elenco, uma composição ok de elenco, um jogador que tem passagem também pelo Brasil, está jogando atualmente no futebol japonês, é, realmente, para fechar ali o elenco para a realidade atual, acho bem ok, também bem coerente. É, eu também acho, meu querido. Bom, gente, são as peças que a gente trouxe para você aí, se tiver algum outro jogador, que o radar está bombando, central, aí, né, do mercado, as transferências, está bombando demais, você coloca nos comentários, compartilha esse vídeo, para geral, é mais um conteúdo que eu e o Bruno Brigato produzimos aí para você. Beijo, galera, tamo junto, valeu!